Agora a gente vai saber como vai ser a semana dos taurinos, né? Sim. Vamos notar o cigano. Carta da carta. Ai, que legal. Essa é uma carta de avisos, novidades, de bons caminhos, de boas palavras. Essa é uma carta que sempre sugere que será uma semana de bons acontecimentos. Então o taurino que estiver esperando uma proposta de emprego, uma notícia de alguém importante ou uma notícia de alguém ou de algo que vai fazer diferença no seu caminho, pode ter certeza que isso pode acontecer. E também se o taurino precisar escrever recados importantes, redigir cartas, contratos, também é uma semana legal para isso. E a gente vai entrar na lua crescente, que é momento proposto também, né? Que é momento de expansão. Que bom. E a semana é ótima para taurinos também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto